As coisas podem mudar de repente. Como que está o seu coração hoje? Como que você se vê nesse mundo, nesse mundão que está mudando radicalmente? Você já pensou sobre isso? Vamos falar daqui a pouco sobre o vídeo de hoje. Como que você está neste momento e como que está a plenitude no seu coração? Mais um pouquinho e nós vamos conversar. Eu sou Dominique Góes do Força Azul Terapias e eu trago o tema de hoje, como eu falei para vocês. Estou plena da minha vida e da minha existência agora. Esse é o tema de hoje e eu agradeço você se você curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso é muito importante para o crescimento do canal e eu agradeço a sua a sua presença, a sua vida, a sua existência aqui comigo e eu trazendo tudo aquilo que eu vivo, as coisas que eu gosto e espero que realmente você goste. E se você quiser fazer um comentário, eu vou agradecer muito. Vamos lá. Vamos respirar fundo e eu vou trazer esse tema que veio para mim ontem. ajeitando um pouco a câmera aqui. O que é estar pleno ou plena da vida e realmente se sentir nessa existência? Sentir que você faz parte de toda uma história do todo, do universo, do coletivo, para que realmente a sua existência tenha alguma indicação que é verdadeira e que você está aqui para algo. Eu acredito nisso. Por isso que eu trago para você o que eu acredito. Eu acredito que eu estou aqui para um propósito. Eu sempre achei isso desde que eu era criança. Eu sempre senti isso dentro do meu coração. E ao longo do tempo eu fui em busca disso naturalmente e às vezes eu fui em busca por minha própria força, pela energia, pelo campo sutil, pelos seres que me acompanham, porque eu acredito nisso. Eu sou muito protegida, eu tenho muitos seres que já aconteceram tantas coisas na minha vida que eu poderia já ter partido dessa para melhor, porque eu acredito que eu vou para uma coisa melhor, porque senão não tem sentido nenhum a gente estar aqui, né? Eu, pelo menos, eu acho isso. Então, coloque para mim aí o que que você acha sobre isso. Você está aqui para um propósito? Você está aqui para, sei lá, não sei o que, alguma coisa? Ou realmente faz sentido você estar aqui? Faz sentido você ter uma vida plena? Uma vida, uma existência, sentir-se no aqui e no agora, para que você realmente traga alguma coisa para o coletivo, para as pessoas, para aquelas pessoas que estão próximas de você, aquelas pessoas que procuram você, porque é esse o meu objetivo. É trazer sempre a minha vivência, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo com que eu me deparo. E não são só coisas boas, são tristezas, são perdas, são desilusões, são coisas que realmente machucaram o meu coração. Eu tenho machucados, eu tenho cicatrizes por pessoas, por situações, por coisas que eu fiz, por coisas que eu não fiz, mas isso não quer dizer que eu não possa sempre estar em evolução. Isso não quer dizer que eu não possa sentir a plenitude dessa vida, sentir que a minha existência faz sentido no aqui e no agora. Você já sentiu isso? A sua existência faz sentido? A minha faz. Apesar de tudo que eu já passei, apesar de toda a dor que eu já senti, todas as perdas que aconteceram e que eu acredito que vão acontecer, porque estamos em evolução. Nós estamos em uma situação que, se você ficar parado, a coisa não vai acontecer. Então, você tem que ir em busca de conhecimento, você tem que ir em busca de realmente, de coisas e situações e pessoas que você acredite, que acreditem em você, porque a energia está mudando e as pessoas estão se afastando, as situações também estão se afastando e você tem que buscar, peraí, um barulhão aí de ambulância. E as coisas realmente estão mudando, gente. E nós temos que evoluir, nós temos que expandir a nossa consciência. Como que você faz isso? Eu venho ao longo do tempo fazendo isso, buscando conhecimento, me aprofundando nas coisas que eu gosto, buscando outros canais, me afastando-se de situações passadas, de pessoas que realmente não estão mais na mesma frequência que eu. Não é culpa da pessoa? Não é culpa sua? Eu não sou melhor do que elas? Elas não são melhores do que eu? E vice-versa, você não é pior e nem melhor do que ninguém. Simplesmente você tem que realmente se resguardar e você tem que sentir que para onde você está indo, com quem você está convivendo agora, está fazendo sentido. Está dizendo ao seu coração que isso realmente é válido, é verdadeiro. As coisas que foram, foram. Então temos que olhar para frente, temos que sentir essa plenitude da vida em todas as situações que nós vivemos, que nós sentimos e que nós colocamos para dentro do nosso coração. Sinta essa reverberação, sinta a vida fluindo dentro de você, do seu coração, de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você sente, de tudo aquilo que você pensa, de tudo o que faz parte da sua vida, da sua existência. Faça a sua existência ser positiva. Vá em busca de conhecimento, vá em busca de terapias, de terapeutas. Eu estou aqui, eu também posso te ajudar online, presencial. Eu sou terapeuta há muito tempo e amo o que eu faço. Nesse final de semana fui fazer uma limpeza espiritual num lar, ajudando a pessoa, atendi a pessoa primeiro, porque o primeiro passo é você se equilibrar, se harmonizar, para que você realmente consiga enxergar os caminhos que são colocados para você a partir do momento que existe um equilíbrio interno e externo, para que você possa realmente escolher e caminhar. E não importa o que você escolheu, você escolheu. Então você é dono da sua vida e das suas escolhas, livre-arbítrio, como eles falam. Então, se equilibrando e se harmonizando, você consegue enxergar as situações, você consegue olhar além e você consegue também perdoar o passado e se perdoar de tudo aquilo que você fez e de tudo aquilo que você não fez. Isso é muito importante. Se perdoe, se ame, seja pleno. Veja a sua existência como algo muito precioso. Eu vejo isso hoje na minha vida. Eu demorei para chegar também nesse ponto. Então, não pense que é de uma hora para outra que tudo vai mudar. Que as coisas vão cair no seu colo. Não, você tem que construir, você tem que caminhar, você tem que se aprofundar. E tudo aquilo que você fizer de bem para você, em primeiro lugar, vai vir para você. E tudo aquilo que você fizer de bem para o outro, para as situações, para os animais, para a natureza, virá para você em dobro. Eu tenho certeza disso, porque isso está acontecendo na minha vida hoje. Eu tenho certeza disso. Tudo aquilo que eu pedi, tudo aquilo que eu venho falando para o meu coração, ou as tristezas, ou medo, ou raiva, tudo tem se transformado em coisas lindas. E eu tenho a maior gratidão pela fonte criadora, pelo universo, por todos os seres que existem, por todas as dimensões. Eu sou uma pessoa feliz hoje. E eu trago essa alegria, essa felicidade para você aqui, para que realmente você acredite no seu potencial. Para que você acredite em tudo aquilo que está dentro de você. Para que você coloque e reverbere para fora. Para que as coisas boas venham para você. Para que a prosperidade venha para você. Para que o amor venha para você. Para que o dinheiro venha para você. Para que tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você quer, venha para você. Mas através daquilo que você sente. Através das suas ações. Através de tudo aquilo que você fala. Sinta isso dentro do seu coração. Por isso que eu trouxe esse tema hoje. Os temas vêm. E eu gravo. Para que eu não esqueça. E tudo aquilo que eu falo, é o que eu estou sentindo. Dentro do meu coração. E eu estou reverberando para o universo. Para que ele traga tudo aquilo que eu preciso para ser feliz. Não precisa ser muita coisa. Mas é o básico. Para que a gente possa fazer aquelas coisas que a gente gosta. Então lembre, querido ser, querida pessoa, homem, mulher. Que você é a pessoa mais especial. E você tem dons aí dentro do seu coração. E você tem todo o universo dentro de você. Se conecte com a fonte criadora. A fonte amorosa. Que trouxe você aqui neste momento. Nesse momento crucial que estamos vivendo. No nosso país. E do mundo todo. Mas que realmente você fique em equilíbrio. Em harmonia. E encontre o seu caminho. Um beijo no coração. Namastê. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí O que é isso?